Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Tudo bom com vocês? E a nossa energia para essa terça-feira, 1º de junho de 2021, é... Eita! Seguidinha, a carta do navio, amados. Terça-feira aí de mudanças. Vocês precisam mudar a vida de vocês, vocês precisam ter coragem. Estou sentindo que está faltando coragem para muita gente aí mudar o foco, trilhar novos caminhos, se jogar na vida. Amados, a vida só tem uma. E se a gente fica com medo de viver, a gente não está nos dando aquela coisa da gente precisar evoluir, né? Então, a gente precisa evoluir, precisa trabalhar essa evolução aí. Então, se joga nas mudanças. Também, a carta do navio vem trazendo pessoas na vida de vocês, tá? Então, estejam abertos. Uma terça-feira abençoada para todos. Um beijo enorme e op tchau!